O casal chega à casa da tia. Ela os recebe com entusiasmo. Fala que Dilan é bonita, como uma fada. Depois de conversarem um pouco na sala, mostra o quarto que os dois vão ficar. Nesse não tem sofá, então Baran diz que vai cuidar disso. Dilan pede para ajudar Berivan na cozinha. A senhora pergunta se não está doente. A garota afirma que está bem. O homem pede que a tia não se preocupe porque eles vão fazer a refeição. A tia observa. Depois fala que Deus deu o par certo para o sobrinho. Pergunta por Kudret. Baran responde que está se recuperando. Olha para a esposa. Com a voz rouca diz, graças a Dilan. Em seguida conta a história de como a amada conseguiu convencê-lo a procurar um novo tratamento para o pai. Gatão. Sai para pegar farinha na despensa. Berivan aproveita para fazer a seguinte pergunta à moça. Como está aquele demônio da Azade? Não espera a resposta e fala. Nada acontece com ela. Claro que está bem. Dilan tenta em vão convencer Senar a investigar em quem foi que roubou o dinheiro da cafeteria. A senhora pergunta se Dilan consegue se entender com o sobrinho. Ela fala um pouco sem jeito que sim, não tem problemas. Mas dona Berivan é esperta. Diz que conhece a irmã que tem. Só faz o que é conveniente para ela. Deve ser difícil ser a nora dela. A moça mente que foi difícil no começo, mas agora estão bem. Berivan afirma que entendeu tudo. A garota é como ela, daquelas que se calam. Na mansão, a velha está remoendo os últimos acontecimentos. Chama Kader para saber se falou com Dilan. Pede que ligue e coloque no viva voz. A protagonista conta que gostou do lugar. Se sente leve como um pássaro. Pede para não esquecer o remédio de pudrete. Azade sussurra com desdém que agora ela age como se fosse a chefe deles. A funcionária pergunta se Dilan se deu bem com a anfitriã. A garota responde que gostou muito dela. Os recebeu muito bem. Conta que parece com Kader. É a pessoa mais doce do mundo. Se fosse minha tia, acho que a amaria muito. Diz a moça. Inconformado, Dilan vai à cafeteria para fazer perguntas. Sobre o dia do furto. Pede para ver as câmeras de segurança. Mas o dono se recusa a mostrar. Então ele decreta. Quando a inocência de Senna for provada, você terá que pensar em como se defender. O gostosão do momento! Está cortando lenha. A esposa leva água e uma toalha para enxugar o suor do rosto. Aproveita para comentar sobre a beleza, a paz e a simplicidade do lugar. Diferente de Istambul, onde moram. Ela se abaixa para pegar lenha. Porém, ele pergunta o que está fazendo. A jovem diz que só vai levar uma. A noite chega. Berivan mostra um álbum de fotos dos sobrinhos. Dilan quer saber quem era o mais levado. Dilan é a resposta. Conta que Baran sempre foi um menino sério. Ainda mais depois que assumiu a responsabilidade do pai muito jovem. A tia fala do casamento deles. Sabe que foi repentino. Mas o sobrinho fez isso para ninguém se machucar. É misericordioso, afirma ela. A protagonista concorda dizendo que sabe o quão misericordioso ele é. Fez o que fez para evitar uma rixa de sangue. Conta que passaram por coisas muito difíceis. Mas deve a vida do irmão dela a ele. Referindo-se ao sangue que Baran doou para Dividete. No jantar, a senhora comenta que quando ouviu que o destino de Dilan seria como o dela, sentiu pena. Porém, ao ver o comportamento dos dois, sente-se melhor. Prossegue. Eu sempre falo com Kader. Ela disse que vocês se dão muito bem. Mas foi melhor do que pensei. Vendo com os meus próprios olhos, o ódio e a raiva colocam um véu no coração. Não mostra a bondade e a beleza que estão diante dos olhos. Vocês jogaram fora o ódio e a raiva. Bom trabalho. Toca o braço do sobrinho e fala que é a primeira vez que o vê assim, sorrindo com os olhos. Se volta para a garota e diz que ela olha para ele como um girassol, olha para o sol. Os dois ficam envergonhados, mas a tia continua. Agradeçam por terem se conhecido. Não pensem que é uma bênção fácil. E amem-se de todo o coração, para que não se percam. Kudret está no quarto brincando com os dedos. Para quando o Cramunhão aparece falando que Baran escapou da morte mais uma vez. No entanto, ele, Hassan, tem que resolver logo esse assunto. Desdênia do irmão brincando com a mão dele. Diz que antes movia a mão e agora nada. Ameaça. Kudret de suas mãos e braços. Baran se livrou de Chiar, mas não poderá se livrar de mim facilmente. Posso mandá-lo encontrar a mãe em qualquer dia desses. A dona menina tá se saindo um... E tanto. A sós como sobrinho, não poupa elogios à de lã. Fala que é linda, educada, habilidosa. Não é o tipo que torta o nariz a cada palavra. E tem um coração tão lindo quanto o dele. O gostoso do momento! Acrescenta que ela é teimosa. Não recua quando acha que está certa. A tia diz que, nesse aspecto, a moça é parecida com a mãe dele. Entrega um lenço bordado por Aitem. Fala que agora quer que fique com Dilan. Depois, Baran vai tomar chá com ela. A garota comenta que Berivan ficou feliz em saber que ela, Dilan, não teve o mesmo destino que a tia. O homem concorda dizendo. Ela pensa que transformamos nossa união forçada em um lar feliz. A moça pede que deixe acreditar nisso. Pois fará bem a Berivan. Então concordam em parecer um casal real na frente dela. Depois da bruxa ter o expulsado, Ali não dava notícias há 10 dias. Liga para Zonruti contando as novidades. Consultou um novo médico. Se dedicou e conseguiu lembrar de algumas coisas. De uma tia que mora no exterior que o ama muito. A jovem quer saber de mais coisas. Porém, ele pede que se encontrem no dia seguinte para falar pessoalmente. A bruxa ouviu a conversa e a proíbe de sair. Além de tomar seu celular. Ela boceja. A tia incentiva a irem dormir. Pergunta se a garota trouxe camisola. Dylan responde que trouxe pijama. Mas logo lembra que esqueceu. A senhora, sem pensar duas vezes, vai pegar uma camisola de quando era mais nova. Que nunca usou. Ela vestiu a peça. Ele chega com um colchão. Dylan comenta que está feliz por vê-lo assim. Feliz por estarem lá. Depois tira o roupão revelando sua camisola retrô. Em seguida, solta o cabelo. Ele não consegue tirar os olhos dela. Em pensamento, pede que Deus o mantenha a ação. Para disfarçar... Pergunta por que ela está demorando tanto. Pede que apague a luz e durma. O dia chega. Dylan acorda primeiro. Vai até a tia, que pergunta pelo sobrinho. Elas querem tomar café logo. Derivan diz que vai acordá-lo. Para não serem pegos, Dylan toma a frente e fala que ela mesma vai. Chega agitada ao quarto, contando que a tia ia até lá para acordá-lo. E pede que arrumem logo tudo para não serem descobertos. Porém, Derivan ouve tudo. E sente-se desafiada a juntar os dois.